Joyce, você falou bonito contra o PT, mas eu quero lembrar uma coisa que há dois anos atrás você não era deputada, nem eu, e a gente estava lutando lá junto, falando que o fundão tirava o dinheiro da educação, da saúde, da segurança. Na hora de ver quem é quem, eu abri mão, não só dos meus privilégios, mas eu abri mão de todo o fundo eleitoral para fazer campanha. Você está pedindo 10 milhões de reais dos brasileiros para fazer a sua campanha para aparecer bonitinha na internet. Um minuto e meio para você dizer para nós por que a gente tem que pagar a sua campanha. Primeiro, Arthur, que é uma baita hipocresia isso que você está falando, porque você está no horário eleitoral e querendo ou não é renúncia fiscal. Então é dinheiro que deixa de sair de imposto dessas emissoras e que não vai lá para o nosso bolso, para o bolso dos cofres públicos, para que retorne em serviços para a população. Segundo, não se abre mão daquilo que não se tem. Você é de um partido nanico e você sabe muito bem que o seu partido tem uma fatia muito pequena do fundo e que você não teria acesso a ele. Terceiro, já disse publicamente, repito, se todas essas pessoas que estão aqui, todos, Bruno Covas, Bolsonaro e todos os candidatos abrirem mão do fundo, eu abro também. Eu não vou entrar numa briga de canhão contra o Palácio do Planalto, que me persegue de noite, contra o Palácio atual aqui, contra o prefeito, com um estilingue, enquanto eles vêm, repito, com o canhão. Então é muito simples entender, é só querer. Não se abre mão daquilo que não tem. Eu votei contra o fundo eleitoral, contra o aumento do fundo eleitoral lá na Câmara dos Deputados. Eu tenho uma coisa chamada legislação eleitoral que eu tenho que cumprir. Eu tenho mulheres candidatas que estão na fila brigando com gente que tem estrutura gigantesca aqui em São Paulo. Se nós não tivermos força para lutar contra essa gente que hoje está no poder, a gente não vai conseguir mudar. Então é por isso, Arthur, que eu estou aqui brigando pelo dinheiro das mulheres, para que elas possam, sim, ter uma candidatura minimamente decente e eu posso fazer isso. Porque enchi as burras do meu partido com a minha votação de dinheiro, Arthur. Um minuto para a sua réplica. Joyce, então o que você está me dizendo é basicamente o seguinte, se os outros roubam... Ah, eu também posso roubar um pouquinho, né? Eu só não roubo. Não, mas aí eu quero direita de resposta. Não, roubo não. Não, 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 roubo não. Roubo não. Está nervosa, Joyce? Não, não. Não, 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 não. Se lava a boca, guarda o sabão, vou falar em roubo comigo, porque eu sou uma mulher decente e honesta. Aí não. Candidatos, eu vou pedir para que respeite as regras do debate. Por favor, candidata, se roubo é o escambau. Candidata, seu direito de resposta está negado. Ele estava fazendo uma analogia. O senhor tem um minuto restabelecido desde o princípio para a sua resposta. Joyce, é uma analogia, Joyce. Não fica nervosa. Eu estou pagando a tua campanha, não estou nervoso. Eu estou aqui olhando no seu olho, falando há dois anos atrás, nós estávamos juntos, brigando contra o fundão. E eu vou fazer de novo a analogia, bem devagarzinho. Vou falar o que você falou. Dá para entender, é só querer. Se uma pessoa rouba e eu digo, ah, ele está roubando, então vou roubar também, isso não torna moral ou sequer legal o que eu estou fazendo. Sim, o meu partido tem fundo partidário e eu abri mão. Não só eu, como todos os candidatos da minha chapa. E aquele discurso de, ah, não, veja só, olha, você furou uma fila, você não pode falar da corrupção do PT. É mais ou menos o que eu ouço quando as pessoas tentam relativizar o valor do fundo. Eu quero lembrar que o seu aqui, nós estamos falando, acho que é de um maior, né? 10 milhões de reais, equivalente ao que o Bruno Covas, inclusive, gastou, por exemplo, para contratar uma empresa sem licitação que sequer existia para fazer propaganda dele mesmo. No fim, eu acho que quem está em casa já entendeu a diferença entre nós dois aqui. Muito obrigado.